Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal. E na aula de hoje, eu vou trazer pra vocês este suplá aqui, super fácil de confeccionar. Vocês vão amar, vocês vão querer fazer um atrás do outro. Eu acho que é o suplá mais fácil que a gente tem aqui no canal. Meu suplá, ele ficou medindo 43 cm de diâmetro. Lembrando sempre, tá, gente? Que pode ter uma pequena diferença nessa medida, dependendo aí da tensão do ponto de cada um de vocês, tá? A base desse suplá já tem a videoaula aqui no canal, que é de um tapete maravilhoso. Eu vou deixar passando a fotinha aqui. E vou deixar também o link passando aqui nos cards, pra vocês irem lá acompanhar a videoaula. Então, eu só fiz a adaptação, atendendo a vários pedidos lá no nosso grupo de crochê. Bom, e os materiais que nós vamos usar aqui na videoaula é o Barroco Maxcolor da Círculo Fio 6. Essa cor aqui é a 7136. Lembrando que você pode usar a cor de sua preferência. Nós vamos precisar apenas de 180 gramas para a confecção desta peça. Portanto, esse novelo aqui contém 400 gramas, você consegue confeccionar duas peças desse suplá. E aqui, para o nosso acabamento, olha, nós vamos usar só um pouquinho do fim em canto da círcula. É opcional, você pode usar outras cores e outros fios. Esse fim em canto aqui, ele é 100% viscose, é uma delícia trabalhar com ele. E essa cor aqui é 7577. Nós vamos precisar também de uma agulha para crochê 3,5 mm e uma tesoura para os arremates. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. O link está passando aqui no rodapé do seu vídeo e consta também na descrição do vídeo. Então, gente, as meninas estão sempre me perguntando também aonde eu mando fazer minhas etiquetinhas, as minhas tags, é lá dos fios da Nana. Então, eu vou deixar o arroba do Instagram deles passando aqui e o contato na descrição do vídeo, para vocês irem lá conhecer os trabalhos. Tem outros modelinhos bem bacanas lá também, que vale a pena você ir lá conferir. E por falar em etiqueta, em tags, você que quer mandar com carinho a mais aí as suas peças embaladinhas para as suas clientes, eu vim mostrar para vocês também a água perfumada para tecido, que eu uso aqui em minhas peças, que são da Balacubá Aquaromas. Tem várias fragrâncias maravilhosas lá no site e vocês têm o cupom de desconto, tá bom? Em todo o site. O cupom de desconto é Edilene Fit Pound, vou deixar passando aqui na telinha. E o link do site para você acessar também consta na descrição do vídeo. Eles enviam para todo o Brasil, então, vale a pena você ir lá conferir também, conhecer esses produtos maravilhosos. Fazer aquele embrulho bacana aí dos seus trabalhos e enviar com esse carinho a mais para seus clientes. E aproveite que vocês têm 10% de desconto em todo o site usando o meu cupom. Bom, pessoal, vamos iniciar, então, aqui o nosso trabalho, dando aqui a nossa laçadinha inicial. Nós vamos fazer aqui um cordão de seis correntinhas, mas quem preferir pode iniciar com o círculo mágico, tá? É que muitas lindonas aí têm dificuldade em fazer o círculo mágico. Então, aqui eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou fechar com ponto baixíssimo, olha, sobre a primeira correntinha trabalhada. Entro na argolinha e busco o meu fio. Um ponto baixíssimo e ficamos com este anelzinho aqui. Vou subir aqui um total de cinco correntes. Uma, duas, três, que faz a vez de um ponto alto e mais duas pra fazer a vez do meu intervalo. Total de cinco correntes. Laço o fio, já deixo esse fiozinho pra ir trabalhando sobre ele. Volto lá dentro do círculo e faço um pontinho alto. Ou seja, já é o meu segundo ponto alto, olha só. As cinco correntes iniciais, três faz a vez de um ponto e duas de intervalo, um ponto alto. Duas correntes de intervalo, laço o fio, volto lá dentro do círculo, o meu terceiro ponto alto. Nós vamos ter aqui dentro do nosso círculo um total de onze pontos altos. Sempre com duas correntes de intervalo, laçando o fio, voltando lá dentro do círculo, mais um pontinho alto. Então, aqui eu já tenho um, dois, três e quatro. Duas correntes, volto dentro do círculo, meu quinto ponto alto. Vou trabalhando desta forma e já volto com vocês. Bom, aqui já estou fazendo meu décimo primeiro ponto alto. Faço duas correntinhas de intervalo pra fechar aqui, olha, na terceira correntinha. Daquelas cinco iniciais, eu venho na terceira, bem no pezinho, e faço um ponto baixíssimo. E ficamos com onze pontos altos aqui dentro do círculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, certo? Agora, eu venho aqui nesse espacinho de duas correntinhas à frente, entro com a agulha, olha, e faço um baixíssimo também. Estando aqui no intervalo, eu subo três correntinhas, altura de um ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo intervalo, e trabalho mais dois pontos altos, ficando com um bloquinho de três pontos dentro do círculo. Faço uma correntinha de intervalo, passo para o próximo espacinho, um bloquinho de três pontos altos. Nós vamos ter aqui um total de onze bloquinhos de três pontos, porque a gente tem onze espacinho a ser trabalhado. Uma corrente de intervalo, passa para o próximo espaço, bloquinho de três pontos altos, e seguimos com esse mesmo padrão por toda a volta. Uma corrente, próximo espaço, bloquinho. Vou adiantar minha carreira e já venho finalizando com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando o último bloquinho, onze bloquinhos de três pontos, então, uma corrente. E sempre nós vamos finalizar, olha, na terceira correntinha, aonde iniciamos nosso primeiro bloquinho, ponto baixíssimo. Toda vez que for iniciar uma carreira agora, você vai caminhar por dois pontos e vai iniciar a partir do terceiro. Então, eu estou no primeiro, eu venho no próximo, um ponto baixíssimo, e no próximo, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, nós vamos iniciar sempre a próxima carreira. Dois pontos fica aqui pra trás, sem ser trabalhados. Então, eu inicio daqui, subindo três correntes, altura de um ponto alto. Laço o fio, sempre no intervalo, eu vou manter um bloquinho de três pontos. Um, dois, e três. Faço uma correntinha de intervalo, laço o fio, passo para o próximo bloquinho, eu sempre vou pular dois pontos aqui no início. Um, dois, e venho sobre o terceiro. Sempre vamos deixar dois ali pra trás, sem trabalhar. Um ponto alto, sempre no espacinho, vamos fazer um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. É, aqui, gente, onde eu estou fazendo uma correntinha, se o seu ponto for mais apertadinho que o meu, você pode fazer duas, senão vai querer emborcar seu trabalho, tá? O meu com uma correntinha dá certo. Mas, caso o seu seja muito apertado, eu sugiro que você faça duas correntinhas de intervalo. Eu estou fazendo com uma. Laço o fio, sempre eu vou pular dois pontinhos, como eu citei, e vim a trabalhar, olha, começar a trabalhar a partir do terceiro. Um ponto alto, e no intervalo, sempre um bloquinho de três pontos. Dois, e três. E seguimos assim, com essa mesma repetição por toda a volta. Uma correntinha, próximo bloquinho, sempre pulo dois, venho no próximo, um ponto alto, e no intervalo, sempre um bloquinho de três pontos. Reparem que os nossos bloquinhos vão aumentando. Na carreira anterior, era todos os bloquinhos com três pontos, agora, já são bloquinhos com quatro pontos, tá? Então, eu vou dar a volta aqui na minha peça, e já volto aqui juntinho com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando o meu último bloquinho, um ponto alto, e no intervalo, o meu bloquinho de três pontos altos. Pra finalizar, sempre aqui na terceira correntinha, bem no pezinho, um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreira, e estamos assim. Sempre que for iniciar a próxima carreira, você vai caminhar até o terceiro ponto de base. E vai deixar dois aqui sem trabalhar. Então, eu estou sobre o primeiro, eu venho com ponto baixíssimo, olha, sobre o segundo. Então, já deixei dois aqui pra trás. E venho sobre o terceiro. Estando sobre o terceiro, eu inicio. Subo três correntes, altura de um ponto alto. Tenho mais um ponto aqui a ser trabalhado. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de correntinha, sempre eu vou manter o meu bloquinho de três pontos altos. Reparem que agora, nossos bloquinhos passam a ter cinco pontos no total. Três, quatro e cinco. Então, vai aumentando a cada carreira, como eu citei. Uma correntinha de intervalo, eu faço um pouco folgadinha. Mas, quem preferir, gente, como eu citei, faça duas. Se o seu ponto for mais soltinho. Laça o fio sempre no próximo bloquinho, você vai deixar dois pontos no início sem trabalhar. Um, dois. E vai iniciar a partir do terceiro, olha. E vai manter ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de correntinha, sempre três pontos. E agora, nossos bloquinhos passam a ficar com cinco pontos cada um. Uma corrente e repete nos demais. Sempre pulando dois pontos no início, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo, um bloquinho de três pontos. Então, eu vou encerrar mais essa carreirinha juntinho com vocês, tá? Pra mostrar a finalização mais uma vez. E depois, será somente repetições. Uma corrente e repete nos demais. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha. Meus bloquinhos de cinco pontos, uma corrente. E sempre vamos finalizar, olha, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, eu estou finalizando mais uma carreirinha junto com vocês. Vamos iniciar sempre da mesma forma, sempre deixando dois aqui no início. Então, eu estou sobre o primeiro, um baixíssimo sobre o segundo pontinho. E um baixíssimo sobre o terceiro. Estando sobre o terceiro, eu inicio a próxima carreira. Três correntes, altura de um ponto alto. E nos demais pontos, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Já estou com três pontos altos. E no espaço, sempre bloquinho de três pontos. Aqui o segundo e o terceiro. Então, nesta carreira, meus bloquinhos passam a ficar com seis pontos altos. Uma correntinha, quem preferir, faça duas, tá? Passa para o próximo bloquinho, sempre pulando os dois primeiros. A partir do terceiro, inicia. Ponto sobre ponto. Ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Chegando no espacinho, bloquinho de três pontos altos. E esta será a nossa repetição por várias carreiras, tá? Sempre com uma correntinha, quem preferir, faça duas. Então, agora é só repetição. Nós já estamos aqui com um total de uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Aí, eles vão ficando assim, olha, tombadinho, em formato de leque. É bem bacana, é super fácil, gostoso de fazer essa peça. Já tem um tapete grande, com muitas flores em volta. Como eu citei, eu deixei fotinha aí pra vocês, com essa base aqui no nosso canal. Então, agora eu vou repetir e já volto mostrando pra vocês por quantas carreiras eu fiz essa repetição... Pra gente finalizar aqui o nosso suplá. Bom, pessoal, já adiantei aqui as minhas carreiras. Eu fiz um total de treze carreiras. A contar da primeira aqui, ó, do miolinho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Eu fiquei aqui no total de cada bloquinho com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos em cada bloquinho. Caso você queira sua peça maior, você dê continuidade ao passo a passo por mais carreiras. Você pode ter aí um belíssimo centro de mesa também, que fica bacana. E se você quiser o seu suplá menorzinho, você faça por menos carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira somente com pontos altos pra dar um acabamento, antes da gente finalizar com o bico. Então, eu vou subir daqui, olha, três correntes, não vou mais caminhar, assim como viemos trabalhando nas carreiras anteriores. Sempre deixando, olha, dois pontos aqui sem estar trabalhando. Então, aqui eu já subo as três correntes aonde eu finalizei a carreira. Laço o fio e sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Bom, chegando aqui próximo ao nosso espaço, ao nosso intervalo, nós vamos manter o bloquinho de três pontos altos no intervalinho. Um, dois e três. Então, esta é a repetição desta carreira. Vai ficar tudo com pontinhos altos fechado. Cheguei aqui no próximo motivo, eu não pulo ponto. Eu já venho no primeiro pontinho aqui do grupinho, e inicio ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior, e chegando no espaço de correntinha à frente, esse daqui, eu trabalho o bloquinho de três pontos altos. Bom, chegando aqui próximo ao bloquinho, já segui trabalhando ponto sobre ponto, e aqui no intervalo, três pontos altos. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta. Cheguei no próximo bloquinho, ponto alto sobre cada ponto, e no intervalo seguinte, um bloquinho de três pontos altos. Vou seguir com essa repetição, então, por toda a volta, e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, já dei a volta em toda a minha peça, estou finalizando aqui os últimos pontos, olha, no intervalo, que são três, aqui o terceiro. E pra finalizar a nossa volta, na terceira correntinha sempre, tá? Ponto baixíssimo. Então, nós ficamos aqui com uma volta toda fechada, olha, em pontos altos, tá bom? Caso você queira sua peça menorzinha, é só usar a dica que eu passei a fazer por menos carreira. Se quiser maior e fazer aí um centrinho de mesa, é só continuar a repetição aqui, por mais carreiras, antes de finalizar, né, com essa carreirinha de pontos altos, tá bom? Agora, nós vamos fazer o bico de acabamento, que é super fácil também. Daqui aonde acabamos de finalizar, eu faço três correntinhas. A nossa primeira alcinha menor. Vou pular dois pontos de base, e no próximo eu prendo com um pontinho baixo. Agora, eu faço um cordão com seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou pular aqui quatro pontos de base. Um, dois, três, quatro, e venho no quinto e prendo com ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. Uma alça menor de três correntes, uma alça maior de seis correntes. Então, agora eu faço a alça menor. Uma, duas, três correntes. Pulo dois pontos de base, e no próximo eu prendo com ponto baixo. E agora, a alça maior. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro, e prendo no quinto com ponto baixo. E seguimos esse mesmo padrão. Uma alça menor, perdão, com três correntes, uma alça maior com seis. Uma menor, uma maior. Então, agora é a nossa alça menor com três correntes. E eu pulo dois pontos de base e prendo no terceiro com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro, e prendo no quinto com ponto baixo. Vou adiantar a minha e já volto com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui as minhas alças. E pra bater certinho aqui, olha, aonde nós iniciamos a alcinha menor de três correntes. Nessas últimas, eu vou pular um pontinho a mais em cada uma, tá bom? Eu tô fazendo aqui a de seis correntes, eu vou pular um a mais, depois a de três eu vou pular um a mais. E a última de seis também, pra bater certinho. Então, aqui seis correntes. Ao invés de eu pular quatro pontos e prender no quinto, eu pulo cinco. Um, dois, três, quatro, cinco e vou prender lá no sexto, tá? Então, eu pulei um pontinho a mais aqui, não tem problema. Agora, são três correntes. Ao invés de pular dois, eu vou pular três. Um, dois, três, prendo no quarto. E agora, a minha última alça de seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco pontos e vou prender aqui no sexto, que é onde nós iniciamos, tá? Então, no mesmo pontinho, olha, eu entro no mesmo ponto e finalizo com ponto baixíssimo. Busco o fio, ponto baixíssimo, passo aqui por dentro. Então, bate certinho, porque você tem que finalizar com uma alça maior pra bater certinho a continuidade. Uma maior, uma menor, uma maior, uma menor. Então, é só você fazer a adaptação. Mesmo que você tenha feito a peça menor ou uma peça maior. Feito isso, nós finalizamos. Agora, a gente vai caminhar até a segunda correntinha, olha, dessa alcinha de três correntes. Então, eu venho na primeira alcinha, eu tenho três correntinhas. Eu venho na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. E agora, eu já entro por baixo aqui da alcinha e faço um ponto baixo. Feito isso, eu vou laçar o fio e preencher essa alça maior com pontos altos. E eu vou trabalhar aqui dentro dessa alça um total de onze pontos altos. Eu já lacei o fio e vim direto, olha. Dois pontos altos, três. Aqui, já estou com nove pontos altos, dez e onze. Tudo dentro da alça de seis correntes. Feito onze pontos altos aqui dentro, eu venho na próxima alcinha, que é a menor de três correntes, e prendo com ponto baixo. Só isso será a nossa repetição. Já laço o fio, venho na alça maior de seis correntes e trabalho onze pontos altos. Finalizando aqui, estou com dez pontos, e aqui o décimo primeiro. Onze pontos altos dentro da alça maior. Feito isso, eu venho à frente na alcinha menor e prendo com ponto baixo. Já laço o fio, vou na alça maior, onze pontos altos. E sigo com essa repetição por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando, fazendo aqui meu último pontinho, olha. Dos onze, dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, meu décimo primeiro ponto. E pra finalizar aqui a nossa carreira, a gente vai vir naquele primeiro pontinho baixo. Lembra que a gente caminhou nas duas alcinhas da correntinha e prendemos já com ponto baixo? No ponto baixo, olha, um ponto baixíssimo. E aqui, podemos cortar o fio e fazer o arremate. Eu corto, dou um nozinho aqui passando por dentro dessa laçadinha, levo esse fiozinho lá pra trás, divido em dois. Aqui no lado avesso, eu divido em dois esse fiozinho, como é o fio seis, então, é três fiozinho pra cá, três pra lá, tá? Aqui no lado avesso ainda, eu passo uma parte por dentro do fiozinho, dou uns dois nozinhos pra não repuxar o nosso trabalho lá na frente. E o excesso, eu escondo por entre alguns pontinhos aqui, corto a sobra também e pingo cola. Bom, pessoal, agora com o fio dourado, o encanto, eu vou entrar aqui em qualquer um desses grupinhos, olha, de onze pontos. Eu já venho aqui no primeiro pontinho do grupinho, vou prender o meu fio pra gente só contornar com o pontinho baixo agora, tá? Pra finalizar, é bem facinho. Dou aqui também o nozinho bem apertadinho, deixo essa sobrinha e vou trabalhando sobre ela. Entro aqui no mesmo pontinho onde eu acabei de prender, busco o fio e subo duas correntinhas aqui à altura do meu primeiro pontinho baixo. Desta forma. E vou seguindo nos próximos pontos, olha, com pontinho baixo. Já vou prendendo a sobrinha junto. Ponto baixo sobre cada ponto alto. Ponto baixo. Como a gente fez aqui onze pontos altos, você pode trabalhar cinco pontos baixos e no sexto fazer um ponto picô. Fica bem bacana também. Só que nesse caso, eu vou seguir somente com pontinhos baixos direto, olha, não vou fazer o pontinho picô. Essa peça eu quero fazer diferente, tá? Então, eu faço pontinho baixo em todos os pontos, nos onze pontinhos. Não aperta muito esse ponto baixo pra não repuxar o seu trabalho. Bom, fiz pontinho baixo nos onze pontos, cheguei naquele pontinho baixo. Nele, eu pego por trás do ponto, olha, eu entro com a agulha por trás dele, busco o fio e faço um ponto baixo. Então, meu pontinho baixo fica assim, torcidinho, em relevo. E sigo no próximo grupinho, já no primeiro ponto, ponto baixo sobre cada um deles, nos onze. E se você quiser usar a regrinha que eu passei, você pode fazer cinco pontos baixos. E sobre o sexto ponto, que vai ser o do meio, centralizado, você faz um pontinho picô. Finalizando aqui, novamente, um pontinho baixo sobre cada ponto alto, cheguei novamente no pontinho baixo. Eu pego por trás dele, assim, com a agulha, busco o fio, um ponto baixo em relevo. E sigo a mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar aqui a minha e já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha carreira de pontinhos baixos, então, dei a volta em toda a minha peça, olha. Meu ponto é bem justinho, então, fica bem certinho, tá, gente? Mas, há uma infinidade de jeito aí de pontinho, tá bom? Cada um tem uma tensão. Então, se o seu ponto ficar muito soltinho aqui, você pode diminuir a quantidade de pontos. Eu fiz com onze, você pode fazer com dez, com nove, tá bom? Vai fazendo e vê como que vai adaptar ao seu ponto aí, tá, jóia? Fiz aqui meu último pontinho baixo em relevo. Aqui foi onde nós iniciamos, olha. Então, eu venho no primeiro pontinho baixo e faço um baixíssimo. E podemos aqui cortar o fio e fazer o arremate também. Aqui também eu dou um nozinho passando por dentro dessa laçadinha e levo esse fiozinho, olha, lá para o lado avesso da minha peça. Como esse fio aqui, ele é 100% viscose, eu venho passando ele aqui por dentro de alguns pontinhos aqui no lado avesso. E chegando aqui, olha, no finalzinho, eu corto o excesso e dou um pinguinho de cola. Mas, quem preferir, pode queimar a pontinha também. Por ele ser 100% viscose, então, dá super certo e fica um arremate mais seguro, tá? Bom, pessoal, finalizei aqui os meus arremates. Coloquei também a minha etiquetinha aqui de couro. Vou deixar na descrição do vídeo, porque as meninas estão sempre me perguntando aonde que eu mando fazer as minhas etiquetinhas, tá bom? Então, eu vou deixar o contato na descrição, pra vocês irem lá visualizar. Tem outros modelos também, é bem bacana. Bom, e assim, eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer, seguindo todas as dicas que eu trouxe pra vocês, tá bom? E se você fizer essa peça, me marque nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, que é uma alegria pra mim ver os trabalhos que vocês fazem através de minhas videoaulas. E eu gosto de compartilhar também, tá bom? Um grande beijo, e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Obrigado.